E aí família, acabei de chegar aqui e fui comprar o negócio que estava faltando para a máquina para lavar a moto. E agora nós estamos aqui não? É, agora vamos almoçar. Ó, pefezinha. Muito bom. Carnezinha assada de novo. Então, bom apetite para todos. Bom almoço. Olha aí meu prato aí. Tá um quiabozinho, quiabo é gostoso. Feijãozinho, saladinha, batata doce. Não. Arroz, feijoada, feijão troverde, lasanha e chuchu. A carne é aqui. Você adivinha que aqui ó, aqui é a vontade família. É, muito bom. Você acha que é a vontade, você paga 25 reais e você passa o dia todo de comida aqui ó. É. É isso aí é nóis, bom apetite para todos. E aí família, graças a Deus ó, comida top, gostosa. Aqui no restaurante do Valparaíso. Tem um detalhe aqui que eu gostei aqui na comanda ó. Cobrando 5 reais por desperdício. Certinho. Tá errado não, tá certíssimo. Ó, direto o cara chega aqui colocando carne não? É, mesmo. Olha aí. Bom demais ó. No caso, eu vou repetir de novo. Vou repetir mais um pouquinho. E você? Vou não. Não sei. Eu vou repetir mais uma vez. Ah, gostosa demais. Ele tem um quiabo. Ainda mais que ele tá com aquela barbazinha. Viu? Olha só o olho. Gil meu parceiro aí. Você fala que eu levarei ele só no restaurante comunitário que a refeição é 2 reais, mas é muito boa família. Aqui é 25 por cada pessoa, só que pode repetir o tanto que quiser. Tem linguiça, carne assada né? É, tem carne assada. Linguiça, carne, frango. Linguiça, comprimento que você come. Só o olho. Vamos lá família. Repetir de novo. Entendeu? É nóis. Vamos lá. Renato e Lau, vou comer de novo. Será que a criança gosta de comer? Ei. 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 É guloso. De novo. Vem meu filho. Voltou. Já vi tomatinho e um arrozinho só para finalizar. E a carne aqui chegando. Vê dois terceiros. Oi família. O que é bom é essa babazinha aqui do quiabo ó. Cê tá doido. O franguinho aqui é a tarde ó. Esse aqui já foi. Oi Gil meu parceiro. Amor você tá satisfeita? Tô satisfeita. Restaurantezão top. Gil é fresco. Dizem que eu só como no restaurante comunitário. É isso aí família. É nóis. É bom apetite aí para todos. Tchau. Olha aí família. Olha a babazinha do quiabo. Quem conhece isso aqui. Vixe. Tá com uma maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então família. Queria agradecer a cada um de vocês. E agradecer ao papai do céu por tudo na nossa vida. E cada um fica com Deus Tchau, hein? Obrigada